A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, eu saquei. E se ele ficar do nosso lado? A gente ter um leão por perto pode não ser uma má ideia. Ficamos com ele. É claro. Quem é que decide por aqui? Eu penso que sim. Ui, eu estou assando. Vamos sair daqui pra pegar uma sombra.